Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo, galera. Veja a classificação do Brasileirão 2023 atualizada, e lembrando, a classificação é após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 30 de abril de 2023. O Cruzeiro foi a 6 com a vitória de ontem, São Paulo empatou, 4 pontos, o Vasco joga amanhã contra o Bahia em São Januário. O Internacional tem 4 pontos e tá jogando. A bola vai não, daqui a pouquinho, 6 e meia, né? A bola rola para a Inter e Goiás. Atlético Mineiro 4, Santos 4, Bragantino 4, Flamengo 3 pontos. Goiás tem 3 também, joga contra o Inter. Grêmio 3 pontos, enfrenta o Cuiabá. Atlético Parabéns perdeu do Galo ontem, 3 pontos, Corinthians também 3. E na zona do rebaixamento, Cuiabá e Curitiba com 1 ponto, Bahia e América Mineiro, que não somaram pontos no Brasileirão Rei. Daqui a pouquinho, as emoções do Domingão. Fala, galera. E se vocês gostaram do vídeo, deixe abaixo nos comentários que vocês acharam. E comente aí qual a pontuação do seu time após os jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Em qual colocação ele tá ficando? Comente aí. Estranho lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Com o outro com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti